Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Aqui é o Alessandro e a Patrícia do Apiar Emeliponário Aveia de Flor. Pessoal, hoje nós estamos aqui na Sala do Mel, porque tá frio aqui na nossa cidade hoje, hein? Muito frio. Nossa, quantos graus tá mesmo? 12 graus. 12, agora, né? Que horas que é? Agora é 7 e 18. 7 e 18. Da noite. É, pra nós aqui é frio, né? Muito frio. A gente não gosta muito de frio. Pra mim, então, nem se fala, né? Eu vivo encapotada. Na cidade de vocês aí, está frio, está calor? Quantos graus aí, mais ou menos? Coloca aí nos comentários pra gente saber, beleza? E quem gosta do frio, quem gosta do calor? A Patrícia não gosta muito, não. Se eu pudesse, na época do frio, eu falava que eu ia lá pro Nordeste, depois eu voltava. Mas a gente precisa do frio também, né? É uma bênção também. E graças a Deus que aqui na nossa cidade foi uma chuvinha calma, né? Hoje, ontem, porque lá pro lado de Santa Catarina parece que foi feio, né? Vendaval. Então, temos que dar graças a Deus aí. Mas beleza, pessoal, vamos falar aqui o que a gente vai falar hoje nesse vídeo, o que a gente vai fazer aqui rapidinho. Então, pessoal, nesse vídeo aqui, nós estávamos conversando e a gente pensou em fazer um alerta, né? Assim, bem bacana pra nossos amigos aí que estão iniciando na meliponicultura, né? Como a gente lá atrás iniciou, a gente está aprendendo ainda. Isso que a gente vai mostrar aqui pra vocês, a gente no começo não fez. A gente foi ter essa concepção, essa importância, um tempo depois. Vocês já vão saber aí do que se trata. Bom, pessoal, sem mais delongas, né? Como é o que interessa, né? Então, ó, talvez aí o pessoal mais experiente aí, bom, pessoal, talvez o pessoal mais experiente aí na meliponicultura já saiba disso, né? Mas aí talvez muitos aí estão pensando em criar abelhas, em armar iscas pela cidade, né? Pelas propriedades que tem próximo aí de suas residências. Então, nós vamos falar aqui, pessoal, da identificação de isca, beleza? Uma coisinha simples que pode evitar aí transtornos para vocês, evitar transtornos para nós. Um simples ato, uma simples etiquetinha na isca PET pode fazer grande diferença aí, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês a etiquetinha que a gente coloca. Essa daqui, ó, olha só que bacana, né? Aí na isca tá assim, ó, favor não mexer. Projeto de preservação ambiental, abelhas nativas, né, Patrícia? Exatamente. A gente fez colorida assim, pessoal, ó, porque tem um parceiro nosso que ele imprime pra nós, então é tranquilo. Mas, ó, o importante, ó, até fiz aqui, ó, preto e branco, tá vendo, ó? O importante é a isca está identificada. Esse é o importante, beleza? Por quê, né? Olha, tem até menorzinho aqui, ó, ó. Tá com varaúdo. Isso, ó. Pequenininho, ó, coloridinho também. Olha só. Tá vendo? Esse é o modelinho que a gente pegou, né, que nós fizemos aqui. Mas vocês façam do jeito que vocês achar melhor. O importante é a isca estar identificada, tá? Por quê? Então, pessoal, por quê, né, a importância disso daqui? Faz um tempo já, eu vou citar, nós vamos citar aqui um exemplo, né, Patrícia? No estado de São Paulo, em São Carlos. Até tem, acho que um inscrito, eu esqueci o nome dele agora. E eu acho que ele mora em São Carlos, eu acho que ele se mudou pra lá. Então, o que que aconteceu? A pessoa foi lá, o amigo foi lá e colocou, acho que duas iscas, do lado de uma igreja. Ele colocou uma atrás do relógio, de padrão, da caixa de relógio. Caixa de energia. De energia, isso. E uma no cantinho, em cima de um concreto que tinha lá no jardim, bem no cantinho da igreja. E aí, a zeladora da igreja, e mais o vizinho lá, viu aquele embrulho preto no canto, né? E foi, falou, acho que pro padre, se eu não me engano. Aí o padre foi, deu uma olhada naquilo lá, sem identificação nenhuma, né? O vidro escuro, assim, ó, tudo embrulhado. E era o... Pelo jeito, lá foi um cabinho de madeira, de cabo de vassoura, de rodo, não sei, fez aqui. Estranho. Pra quem nunca viu isso daqui, um embrulho, do lado de uma igreja, né? É complicado. Seja a igreja que for, o local que for, vai desconfiar. Aí, ligaram pra polícia, e o policial falou que não era pra mexer. Aí, o que aconteceu? Acho que o estado de São Paulo, acho que o que estava lá na reportagem, é o GAT, né? Cate. 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 Cate, isso. Esquadrão antibomba. Gente, olha só. Se deslocaram de São Paulo pra São Carlos, os policiais, todo aquele equipamento, ficaram duas horas pra tentar tirar isso daqui, ó. Porque era uma suspeita de bomba, ninguém sabia, ninguém conhecia. E muita gente hoje não conhece. Tanto é que a gente conversa com pessoas aqui, e pessoas não sabem o que é isso daqui. Você imagina. Eu acho engraçado, gente. Eu tô rindo, porque assim, pra nós que conhecemos, né? Agora, né? Agora é engraçado, mas deve ter sido um transtorno bem grande. Teve que interditar o quarteirão, os vizinhos ficaram apavorados. Imagina, né? Poderia ser mesmo. Imagina se fosse perto da nossa casa, né? Já pensou? Então, isso faz um tempinho já, cinco anos. E aqui no Paraná também, um tempo atrás, se eu não me engano, também teve esse problema. Por quê? Não tava identificado. Então, por isso que é bom identificar a isca. Porque, ó, se tivesse uma etiquetinha assim, ó. Olha, o mais simples que for. Tá lá, não mexa. Favor não mexer. Projeto de preservação ambiental abelhas nativas. A pessoa vai ver que é alguma coisa relacionada a abelhas. Então, não tem problema. Não vai ser uma bomba isso daqui. Já vai ser mais difícil da pessoa imaginar que isso daqui é uma bomba. Verite que tinha, não é? Então, gente... É o que se espera, né? Exatamente. Então, pessoal, mais uma coisa, né? Que a gente aprendeu também. Então, pra quem tá iniciando aí, ou tá pretendendo armar suas iscas, né? Já começa do jeito certo, né? Não faz igual a gente fez lá atrás. A gente também não sabia, né? Depois, com o tempo que a gente foi ver, a gente foi ver o vídeo, viu essa reportagem. Tanto é que a matéria... Eu até anotei aqui, ó. Na matéria tá assim, ó. Vocês podem pesquisar aí, ó. Isca para ASF vira bomba. Imagina. Tá na reportagem. Pode pesquisar aí no YouTube. Isca para ASF vira bomba. Vocês vão ver que a gente não tá inventando, não. Tá lá. Faz um tempo, mas tá lá. Tá bom? E aí, mais uma coisa. A hora que vocês forem armar as iscas, peça para o proprietário, se for em praças, que tem praças aí que dá para armar isca, coloca a etiquetinha, né? Para não ter transtorno, não ter problema. Até a pessoa ir lá e pensar que é algo assim, desse tipo. Mas tem a etiquetinha, já vai se dificultar mais a pessoa arrancar aquilo ali. Aquilo ali tá ali, por causa de ter um projeto, alguma coisa desse tipo assim. A pessoa vai... Acredito que a pessoa vai pensar, né? Tanto que vai evitar também roubo, muitas vezes. Isso daí é meio difícil, né? Porque hoje tá complicada a situação. Tem uns abençoados aí que é difícil, é difícil. É. O ideal é não colocar em local muito público, né? Para evitar esses tipos de transtorno, né? A mata mesmo, que é o mais ideal para se colocar e mais fácil também para capturar, né? Isso. Mas é sempre bom pedir autorização para o proprietário para não ter transtorno, né? Porque tanto é que a gente não pode ficar entrando em propriedades que não é nossa, né? Sem autorização. Mas era isso, pessoal. Era mais para falar sobre esse simples passo aqui, ó. O importante, como a gente falou. Preto e branco, o importante é estar identificando. Tem pessoas que colocam o telefone, o nome, mas a gente não coloca não. O que a gente faz é só isso daqui, ó. Esse é o importante. O importante é identificar. Não importa se é colorido ou preto e branco, beleza? Olha o jeito que a gente faz aqui, ó. Vamos colar aqui, Patrícia, ó. Nós colocamos em cima. Pode deixar isso. Ó. Ficou bem coladinho, né? Ó. Está vendo? Olha aí. Passou a fita. Aí, assim já está bom. Mas a gente faz assim, ó. A gente passa uma fita em cima aqui. Entendeu? E vai pegar aqui. Acho que vai. Ó. Passa. Mais um embaixo aqui, ó. Porque assim nós evitamos que a água mole, né? A água da chuva mole a etiqueta. Então, ela permanece ali por mais tempo. Por isso que nós fazemos dessa forma. Está vendo? Bacana, ó. Olha que massa. E esse papel aqui que a gente usa é um papel mais grosso, que parece um papel fotográfico. Então, ele não pode umedecer. Ele não rasga. Tá? Não rasga. Mas aí, esse daqui já é sulfite, ó. Olha só. Esse já é mais fácil de umedecer, de rasgar. Mas aí, com o tempo... Coloca de novo. É, coloca o outro. Nada. Ele vai precisar. Vai pegar isso antes. Isso. Aí, ó. Beleza, pessoal? Então, é mais isso, ó. Eu acho que é uma dica importante aí, para quem está iniciando aí. Beleza? Então, pessoal. Como a gente falou, a gente está aqui, ó. Na sala do mel. Olha só. O que nós temos aqui, ó. Cera de abelha. Ápice. Ó, cera filtradinha, ó. Olha que bacana. Encomenda aí para um amigo nosso, porque faz pomada com casca de árvore. Não lembro a árvore agora. Então, ele encomenda. Olha só. Cera limpinha, ó. Filtradinha. Olha só. Coisa linda. Legal, né? Bacana. Então, é isso, né, Patrícia? Então, pessoal. Recadinho da Patrícia. Olha só. Senão, ela fica brava comigo. Ô, louca. Deixa eu falar um pouquinho também, né? Com a voz e um pouquinho de gripe, mas graças a Deus estamos aí. Então, pessoal. Quem gostou do conteúdo, curte, compartilhe, né? Se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. E também não esqueça de nos seguir no Instagram. Abelha de Flor. E também queremos, logicamente, agradecer a todos os inscritos, né? A gente também não pode ficar só pedindo. A gente também tem que lembrar de agradecer. Então, muito obrigada a todos vocês que gostam do nosso trabalho, que confiam no nosso trabalho, né? E, às vezes, por uma simples curiosidade ou também por querer aprender um pouquinho mais aí, estar nos seguindo, né? E compartilhando nossos vídeos. Muito obrigada a todos vocês inscritos. Estamos chegando aí aos 400 inscritos, né? Quase, quase lá. Toda semana aí aumenta um pouquinho. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. É um prazer. E vai deixando nos comentários aí. Nossa, deixa nos comentários aí, ó. Também, fugindo um pouquinho, né? Do nosso conteúdo aí. Da nossa informação. Pouquinho, totalmente. Cera. Se alguém já filtrou cera de abelha ápice. Olha só. Nossa, muito gostoso. Cheiro de mel. E aí, quem já pratica isso daqui, ó. Identificar as iscas. Deixa no comentário aí pra nós, aí. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado de coração mesmo. A todos os inscritos. Que Deus abençoe vocês. Todo o nosso coração. Amém. Beleza? Um abraço a todos aí. Pessoal, e também, boa captura aí pra vocês. Que capturem muitas abelhas aí, ASF. É isso aí. Beleza? Não é, Patrícia? É isso daí. Deus abençoe na captura de vocês aí. Muitas abelhas. Tchau. Tchau. Tchau.